Cerca de 40 trabalhadores da empresa Gardamor exigem o pagamento de indemnização. 38 trabalhadores da Gardamor viram o seu trabalho suspenso desde janeiro, uma vez que a empresa perdeu concursos em locais onde estes foram destacados. A Confederação do Sindicato do Timor-Leste exigiram, por isso, a Gardamor que pagasse a indemnização. Sindicato Geral dos Trabalhadores Timor-Leste exigiu a Gardamor Securiti a tocelo indemnização. Artigo 55, o Sindicato Geral dos Trabalhadores pede a Gardamor que indemnizem os trabalhadores com base no artigo 55, já que alguns já trabalharam por um período entre 5 e 10 anos. A empresa precisa de entregar certificados e recompensar os subsídios anuais e os direitos de licença que não gozaram. Os trabalhadores ameaçam recorrer à justiça, caso a Gardamor não tome a posição. No caso da empresa Gardamor não procurar soluções para o problema, vamos ir até o tribunal, com base nas leis em vigor no país. Já a defesa da empresa defende que a questão se deve à falta de vontade de cooperação por parte dos trabalhadores. A empresa comete a tenderização, competir a tenderização, né? A empresa Gardamor concorreu a um concurso aberto pelo BN1 e o telecomercial, mas não passou. Foi sentível que ganhou. Mesmo assim, os trabalhadores foram contactados para serem destacados em outros locais, mas eles discordaram. Se a indemnização for paga, deve vaziar-se nos procedimentos legais. O sindicato e os trabalhadores deverão realizar uma ação de protesto a 21 de setembro, junto à sede da Gardamor, para exigir resposta. Verónica Barros e Agostinho Neno, na reportagem.